E aí, pessoal? Vamos lá, começando nossa semana com tudo, apresentando os kanjis dessa semana. Bom, vamos lá. Hoje a Sarah não está aqui, que é em horário que ela está na escola. Página 23, vamos apresentar o kanji dessa semana. Serão cinco kanjis, tem bastante vocabulário aqui, bem legal. Palavras que a gente está avançando aqui no nosso estudo do Nihongo. Bom, o primeiro kanji que aparece aqui é o kanji de Naku. Esse Naku aqui é Na, né? É só a leitura Na dele, tá? É o kanji de chorar, né? Naku é o verbo, né? Ku aqui seria em hiragana. A explicação do imi dele, do significado dele, seria aqui, ó. Seria rolar lágrimas e levantar a voz, né? Lamento, alguma coisa assim. Eles têm o sanzui aqui, ó. Sanzui, que representa algo líquido, né? E um tatsu. É facinho de fazer ele, porque já é a composição de coisas que a gente já sabe fazer, né? Olha lá, sanzui e o tatsu. Beleza? Umas frases que entraram aqui, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Otouto ga naku. Otouto ga naku. Seria o irmãozinho, né? O irmão mais novo. Chora, né? Otouto ga naku. Otouto ga naku. Nakigau. O que seria esse nakigau? Nakigau é a cara de choro, né? Gal é do cal aqui, de rosto, né? E o nakigau é de chorar. Nakigau é a cara de choro. Então, anote aí, né? Eu já fiz aqui as traduções aqui, mas anote aí você. E vai fazer o seu dicionário aí no seu smartphone, né? Pega aí aquele bloco de notas e vai acrescentando palavras. Quando você precisa da palavra, é só você caçar na lupinha aqui, tá certo? Eu uso sempre isso. Uma hora eu vou gravar um vídeo explicando como é que funciona isso. Próximo kanji é o kanji de osa, de osameiro, osamaru. Também ele é nao de naoro e naosso. Ele vai estar relacionado à administração e também à cura, né? É um tratamento médico, por exemplo. Ele também vai ter o sanzui. E aqui você tem aquele dai, né? Do ichi dai, ni dai, san dai. É facinho fazer ele também, ó. Sanzui, mu, yukuchi. O imi dele, o que que é? Midareiro ou totonoero. Seria organizar o que está desorganizado. Midare, midare é desorganização. Totonoero é organizar. Então, midare ou totonoero é organizar o desorganizado. Nauro, naoro é sarar, né? Então, vamos lá. Quais são as palavras que apareceu aqui também? Apareceu a palavra made didai. Made. Esse made didai é a era made, né? Foi antes do Tachou, acho, né? Acho que é made, Tachou e depois veio Shoa. É, muito tempo atrás. Eu não lembro de que ano, até que ano que foi a era made. Mas ela, acho que é 1800 e pouco, né? Que ela acabou. É, made didai. Ou foi, não, acho que foi 1800 ainda. Que ela acabou que daí que entrou Tachou. Daí depois começou a era Shoa. É, made didai, a era made. É, tirio. Tirio. Tirio é o tratamento médico. Tem aqui a explicação, ó. Byoki yakegao naosukoto. Seria curar o machucado. Ou uma doença. Então, o tratamento médico, né? Tirio. Tirio ou o queiro receber um tratamento médico. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Tem mais frases. Kunio osameru. Kunio osameru. Kunio osameru seria governar o país. Aqui o osameru é de governar. Kunio osameru. Kunio osameru. Kunio osameru. Kunio osameru. E a próxima frase aqui, última desse kanji. Byoki yakega naoro. Byoki yakega naoro. A doença sara, né? A doença sara. Poderia ser sarara a doença, mas a doença sara. Byoki yakega naoro. Então, naoro é ele aqui de novo. Beleza? Vamos lá, então. Próximo kanji. É o kanji de hou. Ele também tem a leitura ha e a leitura hou. Mas a maior parte das vezes ele aparece como hou mesmo, tá? O imi dele. Kimari. Kimari é regra, né? Okite. Okite é regulamento. O regulamento. Hotoke no oshie. Seria o ensinamento de um Buda. Esse hotoke às vezes pode ser também interpretado como um santo homem, né? Hotoke no oshie. Então, o ensinamento de um homem santo, uma coisa assim. E o yarikata também. Yarikata é o modo de fazer. Então, vamos lá. Também tem o sanzui. Você faz um tsuchi. E depois embaixo aqui você faz um mu. Beleza? Sanzui. Tsuchi. E o mu. Você vai ter a palavra hou hou. O que seria esse hou hou? É a maneira, né? Hou hou. Vamos lá. Tsuchi. Yumu. Sanzui. Tsuchi. Mu. Shizen no housoku. Shizen no housoku. Shizen é a natureza. E o housoku seria como se fossem as leis da natureza, né? Perdão, estava fora de foco aqui. Shizen no housoku seria as leis da natureza ou as leis naturais, né? Qual que seriam as leis da natureza? Lei da gravidade, por exemplo. A lei da biologia lá que é a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? São as leis naturais. Então, é esse housoku. Vamos lá. O sanzui. Tsuchi. E o mu. Então, housoku você pode colocar como lei também, né? Regra, lei. Shizen é a natureza. Eu esqueci de escrever essas duas frases aqui, então. As leis da natureza. Pra você saber que o Shizen aqui é o natureza. E o ho-ho é a maneira. Maneira. Beleza? Próximo kanji é o kanji que você escreve o verbo abiro. Abiro é banhar-se, né? Abiceiro. E o yoku. Né? Ele sempre tá ligado a banho, tá? Esse abiro. Né? Esse A do abiro. É... Dá a ideia daquela água caindo em cima da pessoa com chuveiro, né? Então, abiro. Vamos ver o que que a gente... Como é que a gente faz ele. É um sanzui. E aqui você tem o tani. Lembra do vale lá da primeira série? De novo. Sanzui. Faz aqui um ha aqui. O hito. E um kuchi. O tani aqui, né? Você tem a palavra agora yokushitsu. O que que é o yokushitsu? Yokushitsu é aquele... É sala de banho, né? O... O quartinho ali, o... Que aqui no... Como no Japão é tudo separado, né? O vaso sanitário é num lugar. O banho é no outro, né? Tem aquele... Normalmente o yokushitsu é o... Que tem o chuveiro, né? Então yokushitsu. É o local de banho. Yokushitsu. É uma sala, né? Esse shitsu aqui, né? O quarto, né? O quarto de banho. Yokushitsu. É... Eu não falei do imi dele, né? O imi dele é o seguinte, ó. Hikari na do, né? Hikari na do, né? Hikari na do, ou é karadani abiru. Seria banhar-se com... Banhar o corpo com a água, água quente, ou luz solar, né? Esse hikari aqui, né? Que também tem o banho de sol, né? Então você pode usar hikari ou abiru. Então vamos lá. Mizo abiru. Mizo abiru. Seria tomar banho. Banhar-se com água, né? Então vamos lá. Sanzui. Ha. Hito. Yokuchi. Mizo abiru. Banhar-se com água. Tomar banho. Mizo abiru. Tomar banho seria isso. Tem o furô nihairu também, né? Que daí você fala, mas aí dá a ideia de você estar entrando dentro do furô. O próximo kanji que apareceu aqui é o kanji de Boku. Boku. E ele tem a leitura maki também. Por exemplo, a cidade de Komaki. Se escreve com ele. Maki. Boku. O imi dele qual que é? Tá aqui, ó. Kachiko. Kau. Kachiko. Kau. Seria criar gado. Esse Kau aqui é de... Kau, né? É de criar. E o Kachiko aqui é a agropecuária, né? O criar gado. Deixa eu melhorar meu livro aqui que tá caindo uma parte aqui. Vamos ver a sequência dos traços dele. Você vai ter aqui primeiro a abreviação do kanji de Ushi aqui, ó. Ushihen. Que é a vaca, né? Faz o No, Iti e o Me aqui, ó. Vai ter a palavra Boku Jou. Boku Jou é fazenda, né? Ushi No, Iti e o Me. É a fazenda, Boku Jou. E a última palavra que apareceu aqui é Boku Sou, que é o pasto ou capim. É onde as vacas vão comer, né? Boku Sou. Aqui você vê que você tem o kanji de Kusá, que é o capim, né? Boku Sou seria o mato da fazenda. Ele sempre vai estar relacionado a essa coisa de criação de gado de fazenda, tá bom? Bom, acabamos aqui a tradução da página 23, o exercício da página 23 também. Amanhã a gente faz a tradução da página 24, beleza? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Otzukares sama.